Nós pedimos a perícia justamente porque existem alguns pontos obscuros, pontos técnicos, que a nosso ver demonstrarão claramente a inconsistência das denúncias. Por exemplo, está cada vez mais claro que os decretos que fizeram a suplementação de crédito não tem nenhuma interferência com a meta fiscal. Nós queremos demonstrar isso claramente. Queremos indagar todo o curso decisório relativamente, por exemplo, às pedaladas, que deixará claro que não há ato da senhora presidora da República que possa haver qualquer tipo de imputação. Então, portanto, essa perícia deve esclarecer aspectos técnicos muito importantes ao direito de defesa. Eu entendo que essa perícia é absolutamente desnecessária. Os fatos estão mais do que comprovados, seja no que se refere às pedaladas, que são os empréstimos proibidos, isso já está constatado. A falta de contabilização, que gerou a maquiagem nas contas públicas, também já está constatada. No que concerne aos decretos, também essa perícia é absolutamente desnecessária. Tanto é que, desde o primeiro momento, a acusação se manifestou contrariamente à realização da perícia. Ganhou isso na comissão e recebeu ontem, com surpresa, com uma certa indignação, a decisão do ministro Lewandowski, haja vista que o ministro, em muitas outras oportunidades, disse que a comissão seria soberana e, por isso, não desfez o que a comissão tinha decidido. E no que refere a essa questão da perícia, ele, de certa forma, desconsiderou o próprio critério de que a comissão seria soberana e, uma vez mais, com todo respeito, beneficiou a defesa. Legenda Adriana Zanotto